Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz no AliExpress Eu já tenho outro vídeo de comprinhas do AliExpress aqui no canal Que inclusive eu mostrei essa blusa que também é do AliExpress Então eu vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não assistiu e quer conferir E saber mais sobre essa blusa e sobre as outras coisas que eu já comprei no site Então hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas Aqui embaixo tem o link do blog e neste link vai ter todos os links de todos os vendedores Pra você poder comprar também se você se interessar por alguma peça Eu vou começar mostrando pra vocês a única peça que não é roupa Que é um kit de 4 pincéis de precisão Que são aqueles pincéis pra gente passar corretivo, fazer contorno do nariz, esfumar uma sombrinha Então eles são ótimos, já lavei e não caiu as cerdas Já fiz desenho pra vocês lá no blog também, eu vou deixar o link aqui embaixo Também se você quer saber mais sobre esse kit de pincéis Eu comprei dia 8 de julho, chegou dia 18 de agosto e foi 3,36 dólares Se você quiser saber o valor em real é só você ver a cotação do real do dia E multiplicar por 3,36 A primeira peça de roupa que eu vou mostrar pra vocês é essa camisa pink Que eu já mostrei pra vocês lá no meu Instagram Se você não me segue, segue lá Arroba Samara Pupu, tem sempre aqui em cima No vídeo e no box de informações Eu mostrei pra vocês lá e eu contei até uma historinha Que quando eu comprei ela não me serviu Ela é tamanho L e ela é uma camisa bem básica Ela é tamanho 3, manga 3 quartos Tem aquele negocinho pra amarrar aqui com o botão E ela não me serviu As vendidas do vendedor lá foram realmente menores do que ele tinha informado Não serviu E aí eu fiz uma dietinha básica E aí ela serviu e eu fiquei mal feliz Tipo, uou, serviu Mas ela é bem bonita E ela é bem basiquinha mesmo Eu gostei bastante Eu comprei dia 8 de julho Chegou dia 18 do 8 Então foi um pouquinho mais de um mês Foi 7,50 dólares De todas as compras que eu fiz no AliExpress até hoje Essa foi a única que eu realmente não gostei Que foi esse vestido aqui Ele é um vestido de organza Ele é bem bonito Essa organza dele Essa estampa O modelo dele é bonito Ele tem a cintura bem marcadinha Uma saia rodadinha assim Bem boneca Só que eu não gostei dele Foi duas coisas O primeiro era muito curto Mas eu já esperava que fosse muito curto Porque as chinesas são menores Geralmente menores do que eu Pra quem não sabe Eu tenho 1,62 ou 1,63 de altura Eu nunca sei Mas é mais ou menos isso E eu achei ele curto E ele ficou muito transparente em mim Muito, gente Eu me sinto nua com esse vestido Então por isso de todas as peças Vai ser a única que eu não vou experimentar Eu vou tentar mudar o forro Mas assim Foi uma decepção Eu acho que não é Tudo bem Eu paguei mó barato nele Talvez eu nunca pagasse isso Num vestido aqui no Brasil Só que Meu Podia ser um puninho melhor Não precisava ser tão transparente Porque não tem como usar Ou então o vendedor cobra mais E manda um negócio Que não seja transparente Porque ninguém Acho que ninguém Nem a mais periguete do mundo Vai usar um vestido transparente Comprei dia 24 de julho Chegou dia 17 de setembro E eu paguei 11,36 dólares Essa foi uma das compras Que eu mais gostei no site Que foi esse cardigan preto De coraçõezinhos brancos Eles tem várias cores Eu já estou pensando em comprar outras Porque é muito útil Já lavei o cardigan O cardigan continua inteiro Até os botõezinhos deles São de coraçõezinhos E ele é muito, muito gostoso Assim, eu vi várias pessoas Reclamando no site Que ele era fino Mas realmente, gente Cardigan é fino, né, gente É uma blusinha Pra você usar Na minha estação, né Você não vai pra neve Com um negócio desse Mas assim, muito, muito gostoso Ah, eu não falei O tamanho do vestido Esqueci O tamanho do vestido Foi XL, tá Eu pedi XL Foi o maior que tinha O L dava em mim Mas eu fiz o XL Pra ficar um pouquinho maior Mas se eu tivesse pedido L Esse aqui Eu pedi tamanho livre Que é o único tamanho que tinha Mas deu certinho A manga deu certinho É muito difícil achar alguma coisa Que caiba na minha manga Que meu braço é um pouco grande Então eu comprei dia 31 do set Chegou dia 10 de setembro E eu paguei 8,99 dólares Jamais compraria um cardigan Por esse preço no Brasil Porque é tudo 70, 80 reais E o tamanho foi livre Deu certinho Mas assim Se eu tivesse um pouquinho mais de busto Talvez não serviria Então fica de olho na tabela do vendedor Outra compra que eu gostei muito Essa aqui eu ainda não lavei Então não sei dizer pra vocês Se ela vai ficar inteira Depois de lavado Porque as coisas chegam E eu sempre lavo antes de usar Só que é sempre bom Viu gente Sempre lavo as compras de vocês No Aliexpress Qualquer coisa Que vocês vão comprar Qualquer loja na verdade Comprou lava Porque não é muito dinheiro Só que eu não lavei ainda Porque chegou esses dias E eu queria gravar esse vídeo Não daria tempo de lavar e secar Então assim Ela é toda de renda Aqui em cima Tá vendo? É uma renda meio fina Eu achei E aqui embaixo É um paninho bem leve Eu acho que todo mundo Que compra na Aliexpress Já compra essa blusa Um problema pra mim É exatamente Que a manga dela É muito comprida Muito gente Eu que tenho um braço grande Ficou grande ainda Tipo dá um palmo assim ó De diferença do meu braço E a renda é muito fina Então talvez quando eu lave Eu acho que ela vai dar uma rasgadinha Mas ela é muito, muito linda A minha eu comprei no tamanho L E tem várias cores A gente tem a branca Tem a... Ai vocês vão ficar louca Quando vocês virem isso É... Eu comprei dia 31 de julho Chegou dia 18 de setembro E eu paguei 8,91 dólares Mas assim... Linda! Bafônica! Adorei! Lembrando novamente Que quando eu usar todas essas roupas Algumas eu já usei Já mostrei pra vocês Outras eu já tenho fotos lá Tal Mas eu vou postar todas as fotos De looks Tudo lá no Instagram Pra vocês verem Várias combinações Então não me deixem de seguir lá no Instagram É... Por último Foi a compra que eu mais gostei De todas essas Foi essa blusinha Que é aquela blusinha estilo ciganinha Sabe? Que são os ombros de fora Eu acho que vocês já viram Porque tem muita foto na internet Com essa blusa Ela é toda de renda gente Olha essa manga Ela é babado Olha! Ela é linda! E assim ó Ela deu certinho A minha Eu pedi no tamanho L Tá? Ela demorou um pouquinho Pra chegar Mas valeu tipo super a pena Dentro dela O forro é tipo Cetim Gente Isso aqui não vale O que eu paguei É sério Eu fiquei até com dó do chinês Porque na hora que chegou Eu falei Caraca! Que blusa! Mas eu paguei muito barato Tadinho do chinês Então assim Eu super recomendo a vocês Que vocês comprem A única coisa que foi ruim Foi que o código de rastreio Não funcionou O código de rastreio Não funcionou Veio naquele Weedoo Sabe? Que tem várias pessoas Perguntando sobre ele E assim Apareceu que já tinha chegado Na minha casa Dia 14 de agosto Mas só veio chegar Dia 19 de setembro Na minha casa Então assim Esse código de rastreio Acredito ser falso Porque não deu certo Mas assim Ele é lindo Só que o cheiro de óleo Tá muito forte Porque eu não lavei ainda Não deu tempo É isso que eu falo pra vocês Tem que lavar Porque sempre vem Algumas coisas Vem com cheiro Muito forte de óleo Mas ela é muito 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 linda Mesmo Gente Vai bombar no verão Essa tendência Já me falaram Eu fiz um post Falando sobre tendência De ombro de fora E me falaram Que no Nordeste Já tá bombando Desde o verão passado Na frente do Sudeste Aqui tá um pouquinho Meio perdida Nas tendências Porque aqui não tá não Enfim Eu comprei dia 8 de julho Chegou dia 19 de setembro Eu paguei 5 dólares E 24 centos Foi muito, muito barato Então compre O link tá aqui embaixo No blog lá No link do blog Vocês encontram A descrição lá do vendedor O link do vendedor Enfim é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não se esqueça de clicar em gostei Se inscrever no meu canal Se você ainda não é inscrito O botão está aqui abaixo Sempre tem várias novidades Dicas Não só do AliExpress Mas também de outras lojas De roupas Enfim Várias coisas E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não deixe de me seguir Nas redes sociais Curtir minha fanpage Lá no Facebook E me seguir no Instagram Tem todas as informações Aqui do lado Pra você me seguir Eu tô sempre postando Fotos e dicas Também por lá Sempre tô por lá É isso Mil beijos E até o próximo vídeo Tchau